Vou ensinar você! Olha este trabalho que está aqui. Estou feliz demais porque fiz este trabalho para você. Não pule o vídeo, porque se pular o vídeo, você não vai aprender todo o passo a passo, não é? É muito fácil, mas muito fácil. Vou-me explicar depressa e bem. É uma placa de drywall, mas este trabalho pode ser feito numa parede, pode ser feito em artesanatos, isto é mais para artesanatos o que eu vou fazer. Mas eu vou fazer aqui numa placa drywall, que eu pintei de tinta preta, uma boa tinta, tinta fosca, à base de água. O que é que eu vou passar agora? Cola branca PVA, já tenho aqui dentro desta bandeja. Ó, cola pura. Ó. Lembrando que este trabalho eu nunca vi ninguém fazer. fazer pequenos trabalhos. Agora, assim, nunca vi ninguém fazer. Como eu estou a fazer. E uma coisa é fazer em placas deitada, e outra coisa é fazer assim de pé. Eu quero ensinar para você como é fácil. Não precisa muita, mas também não pode ter dó de coisa, né? Tendo que cobrir bem a superfície, tem que ficar bem coberta de cola. Depois, qualquer coisa, eu posso vir aqui e dou uma ajeitadinha assim, ó. Não tem problema. Pode vir, pode vir seguindo aqui e dar uma ajeitada. Já dá para ver o que vai sair daqui, né? Ó. Ainda está, ainda está mola, ainda está mola. Agora eu venho com tinta desta cor. Como é que eu dei esta cor? Em um litro, eu joguei um corante deste cor, ó, para dentro da tinta branca. Agora, vem bem devagar, ó. Bem devagar, para não arrancar a cola. Ó, ó, ó. Ó, o ator tinta à vontade. Sem medo. Sem dó. Sem dó. Ah, mas fica muito caro esse trabalho. Isto é arte. Arte. Não tem preço. E por que esta cor? Você já vai ver. Então, pessoal, vou tirar aqui depois este carocinho. Eu vou fazer em tudo, como fiz para o vídeo não ficar muito grande, vou parar. Mas vou fazer em tudo assim. É muito fácil e vai ficar muito bonito este trabalho. Olha agora, pessoal. Está em alguns lugares assim a escorrer um pouquinho. Deixe comigo. Agora eu venho aqui com uma cor marrom. Castanho. Ó. Pouquíssimo. Só assim, pouquinho, ó. Vamos lá ver. Ó. Ó. Pouquinho. Ó. 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 Um palmo mais ou menos 15, 20 centímetros desviado, não muito lá em cima. Agora eu desligo um pouco que ele já vai abrindo todo. Muito rápido ele vai craquelando. Passei o secador de dois ou três minutos só, foi pouquinho. Agora está a saber como é que está. Eu vou deixar por umas quantas horas secar ao natural. Se for dentro de casa, abra janelas para fazer corrente, para correr o vento, para secar mais rápido. E eu depois vou explicar porque é que eu quero que tenha os coisas maiores, assim, grandes. E em alguns lugares até menores. Depois vou explicar porque é uns maiores e outros menores. Mas olha como está a ficar. Um craquelado bonito, não é? Aqui é o craquelado maior. Eu já explico. É porque carrega mais de tinta. Então carregando mais tinta ele fica assim maior. Se colocar menos tinta, fica menor. É, pequenos segredos. Muita gente sabe, mas tem muita gente que não sabe. E para muita gente que não sabe é que eu estou a ensinar, não é? Olha aí pessoal. Tem já uma parte preta e outra parte branca que é a cola. E o preto é onde já secou. Onde já secou está a aparecer o fundo já preto. E onde ainda não está totalmente seco é a cola. Olha que bonito. Olha este trabalho. Olha este trabalho. Passaram 24 horas. Secou totalmente. Estou feliz demais. Fiz este trabalho para ensinar a você. Você pode fazer paredes. Só indico para paredes e para interior. Não indico para exterior este trabalho. Você pode fazer um bonito painel de TV. Um painel de cabeceira de cama. Estou, mas estou feliz demais. Assim já estava bom. Mas eu ainda vou inventar algo. Mas eu tinha que mostrar assim. Antes de passar à próxima fase. Porque tem muita gente que quer só assim deste jeito. Não esqueça. Se você é a primeira vez que vem aqui no meu canal. Se inscreva. E deixe aquele like. Se você gostou, claro. Se não gostou, não vai deixar o like. Mas se gostou, deixe aquele like. Que é o jeito que você pode me ajudar. Agora eu vou usar este canetão. Eu me orientei. Mais ou menos eu fiz um ristos aqui. E eu vou fazer 4 tábuas de 20 cm cada tábua. Mas a largura ou o comprimento das tábuas é aquilo que você quiser. Não tem uma ordem. Tem que ser assim. É a medida que você quiser. No caso aqui, como tem 80 cm. Eu dividi e deu 20 cm cada uma. Como é que faz o risco? Mais ou menos. Vou passar. Vou passar aqui. Baixar aqui um pouquinho mais. Tem que me orientar aqui. Sem medo. Sem medo. Sem medo. Sem medo. E vai por aí fora. Eu já risquei aqui em baixo. Já fiz também o risco. Já risquei aqui. Eu vou me orientar aqui mais ou menos. Se é uma sim, uma não. Vou fazer nesta agora. Está-se aí a ver, não é? Olha este trabalho. Simples. Simples demais. Eu depois vou... Eu estou a filmar com o celular. Depois eu venho aqui mais de perto. Mas, ó... Simples demais. Estou muito feliz. Porque fiz este trabalho para você. Muito feliz mesmo. Lembrando que resina, verniz ou gel, seja aquilo que for, para colocar por cima, eu só indico à base de água. Não indico à base de solvente. Olha aí, pessoal. Olha, o que está a ver aqui, aqui assim onde eu tenho a mão, parece que tem um brilho. É da cola. A cola secou e dá um leve brilho. Ó.